O esporte parêntico me mostrou outros mundos, outras portas, outros idiomas, que eu nunca pensei que eu ia conhecer na vida. Rapaz, eu não sei, parece que é muito ótimo, mas acho que mesmo se me parasse todo dia de mundo, mesmo se tivesse todas as competências melhor, acho que não tenho uma sensação igual nem aquela, tipo, em casa. O Brasil inteiro torcendo por mim, tipo, o estádio estava praticamente lotado ali. Eu tenho militares em meu nome, todo mundo, tipo, que está em Brasil e, tipo, é uma emoção única. Quem que participou, quem que estava lá, quem ganhou medalha, quem que não ganhou medalha e estava lá no Brasil, sentiu essa emoção. Que, tipo, o brasileiro empurra o Acreta, a torcida empurra o Acreta. Então, eu só tenho a agradecer o Brasileiro, o Brasil, a todo mundo que torceu por mim. E aí E aí